E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Plante, tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo a esse lado com o da visão da massa, cara. Rumo a ganhar títulos com o Tottenham, por quê, cara? Tem muita gente nos comentários pedindo pra mim sair logo do Tottenham. Eu quero sair o mais rápido possível, só que eu não saí nessa última janela de transferência porque, mano, eu coloquei o Tottenham na Champions League novamente, tá ligado? Quando eu cheguei aí, eles estavam disputando a Europa League. Aí, se eu não me engano, eu ganhei a Europa League com os caras e coloquei eles na Champions League. Mano, na moral, eu quero ganhar essa Champions League não é nem por causa do Tottenham, é por causa de mim, tá ligado? Eu quero ganhar essa Champions League, eu quero mostrar que eu sou brabíssimamente brabíssimo, tá ligado? Então, a gente ganha a Champions League e depois a gente dá um vazário daí. E tem muita gente pedindo pra mim ir pro Liverpool, provavelmente eu não vou ir pro Liverpool porque eu tô afim de sair da Premier League. Eu joguei no Everton e depois joguei no Tottenham, então já tem bastante tempo que eu tô na Premier League e eu quero dar um vazário daí. Já tô com algumas ideias aqui na cabeça e depois quando chegar na agenda de transferência a gente tenta ver algumas propostas aí, tá bom? Então é isso, partiu pro episódio de hoje. Antes da temporada de começar, eu gostaria de lembrar você que estamos com o Seja Membro Ativo aí. Caso você queira se tornar membro do canal, eu vou ficar muito agradecido. Tem dois planos aí, um de 1,99 e outro de 7,99. Então tá bem acessível, principalmente o de 1,99. Foi o preço mais baixo que eu consegui colocar. Então se você quiser ajudar o canal de alguma maneira financeira, aí é um bom lugar pra isso, tá bom? Então tá bom, é, nós estamos juntos, partiu pro episódio de hoje, bora. Ah, outra parada que eu venho esquecendo de falar nos vídeos é que se você quiser usar PET no seu PES também, no seu PES de PC, eu recomendo o PET da BMPES, é o PET que eu uso. E cara, zero defeitos, tá ligado? Eu amo esse PET, eu uso desde o PES 2019. Então fica a minha recomendação, o link pra você adquirir ele. É um PET pago, mas vale super a pena, cada centavo. O link pra você adquirir ele vai estar aí nos comentários fixados. E, né, tem o selinho Matheus Approves aí, tá certo? Então partiu porque hoje, o que o Nair vai fazer? O Nair vai jogar essa partida aí contra a Inglaterra. Depois a gente vai ter jogo das quartas de finais contra o Underlet. Vai ter o Leeds pela PL. Aí o Underlet, jogo de volta. E Liverpool pela PL. Estamos chegando no final da temporada, rodado 34, falta pouca coisa. E vamos ver se a gente termina logo essa porcaria, porque eu quero ir embora do Tottenham. Não aguento mais esse time. E eu quero meter o pé, irmão. Caraca, o Cristiano Ronaldo com a camisa 18, irmão. Que não era 11, ele não era 11, agora ele é o CR18. Meu Deus, o mundo não faz mais sentido. Mas enfim, cara. Sabe uma coisa que faz sentido? Deixar o like nesse vídeo, cara. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se não tá inscrito. Compartilha esse vídeo com o amigo, com todo mundo. Pra dar aquela moral pra gente. E, bem, é isso. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter vai estar aí embaixo na descrição. Tem muita gente que pergunta quando é que tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo no canal todo santo dia. 7h30 da noite. Um dia tem Rumo Estrelato, outro dia tem Liga Master. A ideia é que futuramente venha ter dois vídeos por dia. E aí vai ser Liga Master e Rumo Estrelato todo dia. E, bom, mas por enquanto ainda não dá. Né? Porque eu não tenho tempo pra fazer isso. Mas a ideia é que futuramente eu consiga fazer isso e aí vai ficar top, mano. Esse é o mundo ideal pra mim. No momento que eu conseguir postar dois vídeos por dia, que eu tiver condição de postar dois vídeos por dia, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Enfim, por enquanto não dá ainda. Mas um dia vai dar, cara. Confia que vai dar bom. Toma. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Se os primeiros 30 segundos servirem como mostra, os dois times tendem a apertar os seus adversários... O quê? Não, a bola foi do cara ainda, mano. Não tira do caramba. Olha como me roubou. Fui roubado. Dá o passe direito, irmão. Na moral, cara. Mano, como que esse cara é camisa 11 do meu time, titular e capitão ainda? Horrível desse jeito. O cara não sabe dar um passe, mano. Lixo desse. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai levando o time pro campo de... Opa, passou. Toma, tá lá direito, cara. Como que essa bola passou, não sei. Como que essa bola passou, meu querido. Como, mano? Eu não acredito. Mano, eu não acreditei desse lance. Por isso que eu nem tava narrando esse lance. Mano, o cara chapou demais. Mas esse zagueiro chapou muito. Ele furou o cabeceio. Mano, como que o cara furou o cabeceio, mano? Como? Mano, olha que maluco esquisito, mano. Olha isso. Olha. Nada a ver, mano. Nossa, mas chapou o globo, maluco. E aí, logicamente, que eu não vou perder, né? Esse gol, né? Se eu perdesse esse gol, ia ficar de veras chateado. Então, bora. Claro que acelerava. Agora vai tirar o pé. Vai tirar o pé. Nossa, mano. Como que aquele cara... Mano, como, mano? Como que aquele cara errou o cabeceio, mano? Ele errou o cabeceio, mano. Ele não errou qualquer coisa. Ele errou o cabeceio, mano. Mano, ele errou o cabeceio, mano. Caraca, que maluco ruim. Olha o malte. Meu Deus. Gomes. Gomes, Gomes. Eu sou Gomes. Não, mano. Não, mano. Tem gente que acha que o meu sobrenome é Planet mesmo. Engraçado. Já pensou no meu RG? Está lá, Matheus Planet. Ia ser muito engraçado. Não, mas não é. Meu nome é Matheus Gomes. Pô, eu fiz falta. Foi esse Winx aí, ó. Que errou o cabeceio. O maluco bom de bola. Nossa, chega a tomar um empate do Greenwood agora. Do Madeira Verde aí, ó. Madeira Verde. Entrou o Stelen no lugar do Rashford. Eu não tirava o Rashford, não, mano. Colocava o Rashford de centroavante. Colocava o Stelen na ponta. Meu Deus, irmão. Mentira. Vem cá, então. Fazer o gol. Tinha que ser o bom. Eita. Mano, cara. Olha a espalhada do meu time. Olha a espalhada. Deram assistência para o maluco. Ele não fez o gol porque ele não quis fazer. Provavelmente ele deve ter ficado com o dó da gente. Porque, não sei. Se o Harry Kane for igual ele é no Tottenham, a gente não precisa se preocupar. Porque gol ele não vai fazer, não. Caraca, Juizão. Você me odeia, Juizão. O que foi que aconteceu, mano? O que foi que eu fiz para você? Uma bola esticada. Manda a bola para longe. Toma. Não, não estava impedido, não. O juiz parou e deu uma posição de impedimento no matouro. Caraca, caô, mano. Um segundo. Mas se eu toco um segundo antes, não estava impedido. Caraca, o azar. Bruno Fernandes. A gente vai ganhar. Fim de papo. Gol do brabo. Num erro. Num erro individual da zaga, tá ligado? Não foi um erro, tipo assim, um erro de... Os caras bateram cabeça. Ou, sei lá, um erro de marcação. Não, não. Foi um erro individual do zagueiro que acabou me possibilitando sair na cara do gol sozinho e meter ele gole. Bom, então partiu. Agora acabou a graça, filho. Agora acabou a graça. É Champions League, é quarta de final, é Anderlete. É ganhar. Né? Espero que sim. Espero que sim, né, senhora? Estamos em Kemperson, Anderlete e Tottenham. Bora. Vai para a Champions League. Para mim, a grande surpresa é o Anderlete estar nessa fase eliminatória ainda. Não querendo desmerecer o Anderlete, mas não sei se é um time competitivo a ponto de estar nas quartas de finais da Champions, tá ligado? E aí o Kane, rapaz? Caixa do homem? Será que vai contar com uma assistência minha? Esperem Cristo que sim, porque... Quero sair pelo menos com a participação nem gol aqui. Acho que vai ser, mano. Ele deu... Dois toques na bola, basicamente. Um toque e um chute. Eu não lembro. Acho que são seis toques na bola antes do cara fazer o gol que dá conta com uma assistência. Eu tinha essa relação. Eu tinha visto, eu tinha lido em algum lugar como é que funcionava essa mecânica da assistência no PES. Só que eu esqueci onde é que estava. Eu vou procurar depois de novo. Mas acredito que seja isso mesmo. Eles aumentaram isso. Antes era menos. Toma. E isso... Essa daí com certeza é a assistência. Tô vendo que deve ir passear em cima do Underlet, mano. Tô vendo já. Isso, engraxa-me essa chuteira, seu subalterno. Seu inglês de merda. Engraxa-me a chuteira. Já tô vendo, mano. Vai passar o cara em cima do Underlet, cara. Já tô vendo tudo. E o próximo jogo é em casa, hein. A coisa é ficar feia, velho. Porque... Em vez de fazer a... Os caras tão tomando 2x0 antes dos 20 minutos em casa. Que vai te dar... Eu te pergunto. Algum benefício termina não acontecer. Tem como acreditar no time desse? Olha o maluco querendo fazer gol de bike, mano. Caraca, vocês tão perdendo de 2x0, velho. Meu Deus, vocês tão perdendo de 2x0, mano. Meu Deus, não é possível, cara. Será que só eu tô vendo esse placar aí? Os caras tão de graça. Não é possível, mano. Isso, o som. Erra o passe mesmo. Minha. Meu time fez 2 gols. E só. Eu jurava que ia ser uns 4x0 essa partida aí. Deixou errado, otário. Nada. Eita. Nossa, a gente ainda quase tomou um gol pra ficar esperto ainda. Você tava achando que ia ser 4x0? Quase que virou 2x1. Meu Deus, do nada bateu sono aqui. Quer dizer, do nada não, né? Tô desde as 6h30 aqui acordado gravando. 6h30 da manhã, tá ligado? E vocês achando aí que ser youtuber é dormir até meio dia. Mas ser youtuber é fácil. foi boa a bola, hein? É, fácil. 6h30 eu tô acordado. Desde 6h30 que eu tô acordado gravando, tá? Nossa, Isolo. Nossa. Mano, eu só tinha um trabalho. Acertei essa bola no Goura. Só isso que eu tinha que fazer. Adivinhe, eu não consegui. Ó, só 4x0. Acabou. Boa. 2x0, 2x0. Gol do Kane. Provavelmente duas assistências minhas. Saí com 6,5 de nota. Deixa eu só dar uma olhada. Isso, duas assistências. Tá bom. Tá ruim não, tá muito bela. Bela atuação. Duas assistências. Ó, o Barcelona já saiu ganhando do Arsenal. O Bayern de Múnich já saiu ganhando do Liverpool. E o Chelsea e o Internacional empataram em 2x2. Provavelmente o jogo mais emocionante dessa rodada. Porque o resto, tudo ganhou. Principalmente eu. Tá ligado, né? Agora é a leadizada. Vitória na partida. Mano, eu vou salvar o meu jogo. Eu não quero aquele trave. Que nem naquele dia lá. Eu me lasque. Opa! Estamos em Camposon. Aí pra jogar com outro Leeds United. Bora. São no Tottenham Stadium. Tá ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Diz pra você curtir. Como quem gosta de futebol. Não, aí é raro. Opa. É hora do apito. É hora da bola rolar. Tá, a bola tá com nós ainda. Calma. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Com a torcida em São Paulo. Puts, acerta esse passe, maluco. Esse é um dos passos mais bonitos que eu já dei na minha vida. Vamos. Olha o Davizão. Botou na frente. Pô, que isso, mano. Toda vida é isso? O Davizão não dá amarelo, mano. O Davizão não coíbe isso. No outro jogo teve isso. Agora teve isso. Toda vida é isso, cara. Achei que ia ser boa agora. Por que que eu acreditei nisso, cara? Olha pra esse cabeça ter sido o melhor, hein, sonho. Pegou, pegou, pegou. Bela. Dá no gol, dá no gol. Olha aí, olha aí, ó. Bom, pelo menos tentou, né? Gol. Yes! Tá lá, moleque. Nossa. Esse daí é o segundo gol de cabeça no escanteio que eu cobrei. Quem diria, hein? Caraca, maluco. Desacreditei agora. Quando eu vi, mano, achei que era mentira. Achei que era tronolante, cara, hein? Nossa, mas não era tronolagem, não. Foi gol mesmo. Toma. Olha o som. Ficou lá só esperando a bola. Cruzamento perfeito. Chama. Aí cabeceou bem, filho. Vapo. Ó, vai acabar. Acabou. Dei minha assistênciazinha. Nice demais. É isso. Pelo menos uma participação em gol eu tenho que ter. Seja fazendo gol, seja dando assistência. Alguma coisa eu tenho que fazer, velho. Não é possível. E o juiz pega a falta. Não é que ele descobre rápido. Isso. A falta era perigosíssima. Nossa, que é isso? Ó, que tapa que eu dei. Que defesa foi essa, velho? Mano, eu já tava contando já duas... Eu já tava assim na minha cabeça. Pô, duas assistências na partida. Eu tô brabo. Não, 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 não. Não teve duas assistências, cara. Que defesa foi essa, mano? Davi. Outra bola lançada. Davi. Vamos, Keane. Nossa, eu tentei colocar a bola na frente pro Keane. Caraca, mas eu errei muito esse chute. Cacetada, maluco. Eu não errei pouquinho. Eu errei pra caramba esse chute. É porque eu tô cansado, certeza. Pelo pé do cansaço. Caraca, jogar cansado é uma porcaria, né, velho? Mas, enfim, o que importa que a gente ganhou é mais três pontinhos pra nós. E o som tirou a melhor... Não, tirou a melhor nota. Saiu como o melhor jogador da partida. Mas foi a mesma nota que eu tirei, por exemplo. Foi sete. Tá bom. Subimos pra segundo colocado. Encostamos no United. Assim. Encostamos no United, tá ligado? Tamo a sete pontos dos caras. Não sei se vai dar ainda. Mas, né, vamos tentar. De qualquer forma, tamo tentando. São 43 participação em gols em 48 partidas. É. Não é o ideal, mas tá bom. Bom, nessa temporada, pelo menos, já fiz mais gols do que eu fiz nos outros lugares, né, mano? Fiz 29 ali, 27. Por enquanto, eu fiz 31 gols. No total, eu joguei 105 partidas até agora pelo Tottenham. 67 gols e 42 assistências. Assim, no geral, pelo Tottenham, gigantesco. Monstruoso. Enfim. Deixa eu salvar meu jogo. Tá salvido. Porque eu não quero que, né, dê ruim aí no meu jogo. Bora aí, joga o Thunderlete, jogo de volta. Agora, em casa. Espero que a gente, né, só mantenha o belo desempenho do primeiro jogo. Bom! Adivinha quem está em quem, Persan? Pois é, meu parceiro. É nóis mesmo. Bora. Eita. Bolão. Nossa, o Bale. Que cabeceio foi esse, velho. Fez o maior pose pra cabecear. Fiz aqui, ó. Uma pose. Cabeceou completamente errado. Fez a pose. E meteu o cabeceio pra fora. Horrível mesmo. Tinha que ser o Bale, né, mano? Pior que eu gosto do Bale, mas não consigo defender o Bale. Eu gosto dele, mas não consigo defender, mano. Meus amigos, é difícil, mano. Que isso, Bale? Eu não entendi, eu não entendi o que o Bale quis fazer agora. Eu não sei que autoestima é essa alta que o Bale tem, que ele achou que ia fazer gol dali. Ele tá achando o quê? Que tem um cone no meio do gol? Não é possível. Esse maluco, ele não tentou... Não, eu tô tendo um surto aqui. Eu tô louco da cabeça. Eu tô vendo o Coso B, eu não tentou chutar dali. Não. É tudo coisa da minha cabeça. Tô louco. Tô com tanto sono que eu tô começando a ter alucinação. Meu Deus, cara. Eu não imaginava esse toque pro som antes de chegar pra mim. Ai. Meu Deus, Bale. Não, mano. Não faz isso comigo, não, cara. Na moral. É, ou por quê? Ou por quê? Eu tava achando que eu ia ganhar mesmo essa bola. Eu tava mesmo achando que eu ia ganhar do zagueiro e fazer o gol. Muito enxuendo. Né, rapazinho? Cala a boca, casão. Cala a boca, casão. Eita, tchacho. Olha lá, eu falo não, 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 não. Não foi não, 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 não. Pelo amor de Deus, cara. Não mete o louco pra cima de mim, Juizão. Não mete o louco pra cima de mim, Juizão. Toma o tapa que eu dei. Olha o tapa que eu recebi. Nossa, na hora que eu ia chutar pro gol. O maluco me atrapalhou. Olha o índio que eu ia chegar nas pernas desse maluco na pura maldade. Não, assim, por motivo nenhum. E eu ia dar na perna do maluco pra, provavelmente, lesionar ele e tirar ele pelo resto da temporada de campo. Mano, eu jurava que em casa nós ia conseguir fazer um placar muito elástico em cima do... O jogo tá tenso. Não consegue chegar do... Do underlet. Não aconteceu. Meu time parece que veio... Só pra manter o resultado de 2x0, que já tinham conseguido fazer fora de casa. E não tentou arriscar mais nada. Claramente não arriscou. Claramente não fez. Não atacou. Não tentou. E é isso. Se manteve o placar do primeiro jogo. Uma vitória sólida fora de casa. Porém, eu achava que dentro de casa a gente ia tentar aumentar a flexibilidade desse marcador. Enfim. Classificados. A gente não precisou fazer muita coisa. Já que fora de casa a gente já tinha... Que nem eu falei, né? Feito um placar muito flexível. Mas, de fato, eu me surpreendi. Eu achei muito que meu time ia conseguir fazer algo além disso, tá ligado? Dentro de casa. Mas, enfim. O Arsenal passou em cima do Barcelona. Conseguiu virar a partida pra cima do Barcelona. O Bayern passou em cima do Liverpool. E o Internacional passou em cima do Chelsea. Ainda bem. Quanto menos time inglês tiver, melhor pra mim. Que eu não aguento mais. Só sobrou o Arsenal e eu. Né? É. Tá bom. Espero que eu não pegue o Arsenal. No próximo... Na próxima rodada. É bem capaz de sim. Tá ligado? É bem capaz de sim. Não, tomara que eu pegue o Arsenal sim na próxima rodada. Porque eu elimino ele e, na final, não jogo contra nenhum time inglês. Melhor pra mim. Na semifinais, mal posso esperar pra começar. Vamos dar o nosso melhor. Ah, o Harry Kane tava lesionado. Que pena. Salvar meu jogo que eu não sou besta, né? Então... Bora jogar outro Liverpool. Última partida do vídeo. Então, bora, né, mano? Eles estão atrás da gente na classificação. Seria importante a gente ganhar deles. Pra gente manter essa distância que tem entre eu e ele. Opa! Estamos em Kemperson. No Unfilled Road. É só bora, filho. Logo é ganhar dos caras. Foto. Vamos o quê? O que esse maluco fez, mano? Tocou pra quem? Tocou pra quem, mundice? Nossa, eu me livrei da marcação aqui muito bem agora, hein? Sai, Fabinho. Deixa em paz, maluco. Ó, toma. Nossa, que golaço. Meu Deus do céu. Que golaço, velho. Aqui, ó. Chama que eu tô aqui, mano. É isso, torcida. Confia. Confia. Que golaço, mano. Nossa senhora. Quem tá no gol desse cara? É o Alisson, né? Não, não é o Alisson, não. Já vi daqui que não é o Alisson. Mas independente, mano. Olha que batida. Toma. Nossa, mano. Chute perfeito, mano. Esse toque de calcanhar. De carcanhares. Toma. Olha que batida perfeita. Ai, Jesus. Eu sou monstro. Ele já disse ali, cara. Deixa eu ver quem que é o goleiro dos caras. O Neto. O Alisson tá no banco. Fazendo o quê no banco, mano? Ele não tava marcado de perto. O jeito que ele chega... Bom, a gente já deu um grande passo aí pra conseguir os três pontos. Saímos ganhando, né, mano? Tamo na frente do marcador. Esse cara tem total condição de virar essa partida. Total condição de virar essa partida. Mas... A gente já começou, né? Fazendo a nossa parte. Que é começar ganhando. Agora a gente tem o resultado a nosso favor. A gente pode segurar a partida. A gente pode fazer um monte de coisa. Não, não. Nossa. Eu tentei colocar ela no canto, só que ela foi no meio. Ai, meu Deus. Olha o Roberto. Eita, o Mané vai fazer esse gol. Vai porcaia nenhuma que aqui tem goleiro, rapaz. Vamos fazer, fazer, fazer. Tá lá, moleque. Boa, rapaz. Um gol, uma assistência. Ah, o pai tá on. Fala se tô jogando pouco. Tô jogando muito. Que isso, hein? Aí, se... Mano, aí, se a meta era ganhar dos caras... Tamo concluindo essa meta com êxito. Por enquanto... Três pontinhos pra nós. Os caras tem condição de empatar esse jogo e virar? Tem. Mas... Se tornou um pouco mais complicado. Ai, caraca. Eu queria cortar o cara. Não queria chutar. Só que ele só leu o botão do chute. Não leu o botão do cortar. Porcaria. E tem que suar muito. Nossa, que tapa. Ai, mentira, mano. Eu tirei muito do gol, mano. Nossa, eu recebi... Mano, eu recebi um passe, cara. Que não é todo dia. Na moral. Esse passe foi absurdo, mano. Sim, real mesmo. Que passe, maluco. Foi boa a bola, hein. Keny tava impedido. Keny tava em posição de impedimento. Puts, pouquinho a coisa. Eita. Fô louco. Fô louco. Carrinho perfeito, mano. Ia dar o chute colocado lá no ângulo. Vocês estão ligados. E quando eu pego a bola daquele lugar ali, que eu arrisco, é... Pô, é gol. Caixa. Foi boa a bola, hein. Afasta, joga pra longe. Afasta, joga pra longe. Toma. Nossa, golaço do Salah. Que pena que eles já estão perdendo 2x0, né. Agora 2x1. Ventou de nada o gol desse maluco. Ó, toma, golão. É. Mas não deu pra vocês. Gol do Liverpool. É um time com dificuldade, mas que tá correndo. Tá forçando. É do jeito que dá pra ir. Fica perigoso. Meu Deus, cara. Que isso. Não, não acredito. Vou marcar. Vou marcar o Salah. Eita. Eita. Marcou. Isso. Acabou, gol. Acabou, acabou. Boa. Agora o árbitro apita. Fim de jogo. Conseguimos. Meta concluída, né. Manter o distanciamento entre Tottenham e Liverpool. E tentar encostar no Manchester. Cadê o Manchester? O Manchester tomou um pau do Arsenal. Que maravilha, cara. Diminuiu a nossa distância. E aumentou. Diminuiu a nossa distância entre Tottenham e Manchester. E aumentou a nossa distância entre Tottenham e Liverpool. Muito bom. Nice. Nice. É isso. Dá pra sonhar ainda com essa Premier League? Matematicamente dá. Porque se não desse, matematicamente falando, o Manchester já tinha sido campeão. Mas não é o que aconteceu. Então ainda dá pra, né, buscar isso aí. Tô esperando o artilheiro. Por falar nisso, deixa eu ver como é que tá a artilharia. Tô com 21 gols. O Gabriel Jesus tá com 18. Salah com 14. Eu tô bem artilheiro. Tô bem na frente do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus provavelmente não é titular sempre, né. Então, tá bem pra mim. Em assistências, dessa vez não vai dar. Tô com 7 assistências só. O primeiro, o Alexander Arnold com 12. É, dessa vez ele levou. Mas dessa vez só. Na Champions, eu ainda posso ser o artilheiro. Mas duvido que eu vou conseguir. Mas dá ainda. Mas tá bom, é isso. Enfim. Essa partida vai ficando... Esse vídeo vai ficando por aqui. Essa partida não. Deixa eu ver. No próximo episódio a gente joga. Leicester. Arsenal. Sheffield United. Arsenal. E City. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Olha a final aqui, rapá. Olha. É, eu acho que não vai dar pra ser campeão da pele não. Mas do resto vai dar e a gente vai buscar isso. Certo? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham curtido, mano. Se gostou já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative a sineta das notificações. É vídeo novo todo dia, 7 e meia da noite, aqui no YouTube. Então não perde tempo. Não vai deixar de conferir os próximos episódios. Se você acabou de conhecer o canal, passa aqui nas playlists que tem no meu canal. E assiste os episódios anteriores. Aposto que você vai curtir, aposto que você vai gostar. E se gostar, não deixe de prestigiar a gente. Tá certo? E não esquece de deixar dicas aqui nos comentários do que você quer que a gente faça aqui no Rumo Estrelato. Pra qual time você acha que a gente pode ir? Me dê dicas de time. Estamos quase saindo do Tottenham aí. Tá quase acabando a temporada. E daqui a pouco, ó. É pé. E vamos que vamos. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela presença. É, nós tamo junto. Eu sou o Matheus e eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus passando o final do vídeo. E dessa vez não é pra mandar salve, tá ligado? Porque não teve salve. Mas como já tava pronto o vídeo pra ter salve. Falei assim, ó. Vou fazer pelo menos o final do vídeo explicando porque não teve salve. Mas enfim. É porque não teve ninguém pedindo salve nos comentários. Então não vai ter salve. Enfim. Clica aí nos vídeos que tá aparecendo aí. Tem a playlist do Rumo Estrelato. E tem o último vídeo que saiu aqui no canal, cara. Passa aí no que você quiser conferir. Tá aparecendo o meu outro canal aí também. Meu canal secundário. É bem legal você me acompanhar lá também. Tá? É isso. Clica aí em algum desses bagulhos aí. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? E não esquece de pedir seu salve. Pede salve aí nos comentários que é nóis. Show? Bora. E aí E aí E aí